Agora vamos falar de General Heleno. Faz um tempinho que a gente não fala dele aqui no canal. Os sofagondes hoje são 30 de março de 2022. Ao lado de Bolsonaro, General Heleno dá forte aviso à esquerda. O bem vencerá o mal. Vamos lá? O ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, General Augusto Heleno, desabafou em suas redes sociais após a cerimônia de filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL. Nas redes sociais, o general mandou um aviso. Estive com o presidente em sua filiação partidária. Os desafios estão sendo superados com inúmeras realizações do governo federal. Vamos seguir na reconstrução de um novo Brasil. O bem vencerá o mal. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E aí, está aqui um recado forte para a militância esquerdista. Deixa eu ver aqui. Ah, está aqui. Vejam só, o Brasil hoje não precisa... Olha, gente, uma coisa que eu falo para vocês aqui. Nós não precisamos de uma propaganda política para Bolsonaro. Nós não precisamos que Bolsonaro vá a um debate. Tudo que a gente precisa é só mostrar o que esse governo fez durante esses três anos. Vai fechar os quatro anos agora, se Deus quiser. Mas esses três anos e meio já chegando ali para o meado do ano, para o perpétuo das eleições. Então, tudo que a gente precisa fazer é só mostrar isso. O bem vencerá o mal. O mal está aí, gente. As portas. A matéria que eu trouxe agora há pouco, né? Oficiais de Justiça atrás da Janja. O FBI já está... Estados Unidos já está na cola de lulita para saber se recebeu dinheiro aí do Hugo Gajal. É Gajal o nome do... O mal está exposto aí, gente. Só vota nessa turma quem quer votar na corrupção, quem quer a volta da roubalheira, quem quer a volta da mentira, quem quer a volta da escravidão operária. O que nós temos hoje... Ó, o nível do desemprego está caindo. Uma coisa que eu acho interessante hoje é que nós temos uma redução nas ações trabalhistas na justiça. Eu lembro, mas não entendi. Na era PT, o cara entrava na justiça porque o PT deu tantos direitos excessivos ao trabalhador e nenhum direito ao empregador. E porque havia uma jogada, gente. O PT queria sufocar o setor privado para ir estatizando aos poucos o Brasil. Por que você acha que montadoras abandonaram o Brasil? Grandes investidores deixaram o Brasil na era PT. Porque já não estava mais sendo viável atuar no país. Onde o trabalhador tinha direitos excessivos. E o trabalhador, é claro, brasileiro condicionado a se dar bem em tudo, não prestou atenção que o PT estava usando eles. Hoje, você tem um equilíbrio. Depois da reforma do trabalho, você começou a ter um equilíbrio entre trabalhador e empregador. Na era PT, eles ensinavam que você tinha que ir em cima para cima do empregador. O que você não parava para pensar é que o cara que empregava era o cara que te pagava o salário. E você era o cara que fazia o sistema do empregador funcionar. É uma troca. Mas lançavam um contra o outro. O empregador precisava de você e você precisava do empregador. Mas o PT não queria que você olhasse assim. Queria que você olhasse para o empregador como um alvadão. E o empregador olhasse para você assustado. É tanto que nós tivemos uma redução drástica na carteira assinada na época do PT. Porque o que aconteceu? As pessoas ficavam com medo de registrar os outros. Então o mal estava se proliferando no país. Nós já estávamos criando estatais para tudo quanto é lado. Que nunca funcionavam. Quem é que conhece a estatal do Trembala? Nunca funcionou, mas estava sendo pago o salário. Estava recebendo dinheiro sem ter construído uma placa de trilho. Mas existia lá. O mal estava desviando o dinheiro do nosso país para fora. Hoje, o que é que a gente vê? Países como Cuba calote no Brasil. Venezuela, somos fiadores. Eles estão pagando um bilhão por ano em dívidas. Porque o PT colocou o Brasil como fiador de um país que não tinha condições de pagar. E o mais interessante é que eles fizeram o maquiamento, aprovaram nas coxas, essa ação lá no BNDES. Quando, na verdade, o próprio BNDES não podia ter feito isso, mas fizeram. Porque ou faz ou pau come. E quem paga a conta somos nós. Gente, tem muita coisa nesse país que o PT deixou aí de herança e que hoje está sendo mudada. Prestem atenção no recado do general Heleno. É um alerta para nós. O mal está aí, ó, se esgueirando com as pesquisas falsas. Já estão querendo desclassificar as enquetes. Já estão arrumando a desculpinha para dizer que as enquetes não são verdadeiras. Não, porque as enquetes são diferentes das pesquisas que a gente faz nas portas de cadeia, no MST. Ou naquelas que você diz que vota em Bolsonaro e o cara anota Lula. Já estão trabalhando para isso. O PT já está vindo com tudo aí. Agora, a pergunta que eu faço para você. Está tão difícil de enxergar a verdade? Um partido que foi contra o 13º salário do... Cara que recebe do beneficiário do Bolsa Família. Abril de 2019, desce para lá o projeto. Novembro de 2019, Bolsonaro é obrigado, para cumprir a promessa, é obrigado fazer uma vida provisória. Passam 120 dias depois, a esquerda não bota o projeto à medida para frente, não vota a medida, a medida caduca. O que acontece? O cara do Bolsa Família deixa de receber ali para frente o 13º salário. Mas dizem que é Bolsonaro que ia acabar. Bolsonaro vem com o Auxílio Brasil e aí aumenta para 400. O PT fez campanha dentro da Câmara para não ser aprovado esse negócio. O mal está aí, gente. Mas o bem vai vencer o mal. Eu acredito nisso como o general é lendo. Estamos lutando por isso. Na descrição, chave piques, conta bancária. Seja um patrocinador do nosso canal. Apoie o nosso trabalho. Live política todos os sábados às 21h. Loggia no canal na descrição. O futuro do nosso país hoje está nas mãos do povo brasileiro. Não é o presidente, não é o senador A, não é o senador B. É o povo brasileiro em 2022. A gente pode decidir se volta a roubalheira ou se a gente reforça a honestidade no governo desse país. Fui.